Fala aí rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de Sociologia do Pré-ENEM 2022, esse projeto da Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou professor Clênio, tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos, visto uma jaqueta preta, uma camiseta magenta, uma calça com tom verde e estou aqui na TVA em Porto Alegre junto com meus colegas amigos aqui do estúdio para mais esta aula de Sociologia. Hoje vamos tratar sobre indivíduo e sociedade. Antes disso, lembrando sempre para você que aqui estão nossas redes sociais, meu Instagram, meu e-mail, também do professor Jays São Paulo. Por favor, nos procure, entre em contato com nós, sugira algum tema, possa você, alguma temática que você, que não tenha ficado claro ou uma sugestão de outra temática, fique bem à vontade para nos comunicar com a gente, ok? Então vamos lá. Partiu passar a ENEM 2022, que é em novembro, e estamos aqui com Sociologia para te facilitar e com certeza você vai tirar uma boa nota. Indivíduo e Sociedade. Vamos tratar dessa dicotomia nessa aula de Sociologia de hoje, né? Essa relação entre indivíduo e sociedade. Afinal, essa coisa onde nós estamos, quem determina é o indivíduo ou a sociedade que determina nossas ações ou essas ações são determinadas juntas. Vamos tentar entender um pouquinho hoje como as leis, os padrões sociais, quem determina isso? Se somos nós como indivíduos, se somos nós atores ou se é a sociedade que impõe isso sobre nós, certo? Então vamos lá. Indivíduo e Sociedade. Vamos começar com o problema da nossa aula de hoje. Como acontece a relação entre indivíduo e sociedade diante das regras e normas sociais? Como podemos desenvolver o nosso poder criativo, a nossa autonomia diante de uma sociedade tão complexa? Então, ou seja, esses padrões é a sociedade que impõe sobre nós, maneira de nos vestir, nos comportarmos, ou somos nós os atores? Como nós resolvemos essa dicotomia, vivemos nessa complexidade que é a sociedade e precisamos conviver de forma harmoniosa. Uma sociedade em conflito, ela não avança e traz prejuízos para o indivíduo e lógico para ela. Então, olha só, nós vivemos em sociedade, nós somos inseridos no meio social, nós temos várias relações e aí nós precisamos seguir certos comportamentos, a sociedade nos cobra certos comportamentos, certas ações, ela nos impõe, enfim, existem certos padrões sociais, a maneira de nos vestir, enfim, nós precisamos de ter um trabalho, uma série de coisas que nós precisamos, para estarmos inseridos na sociedade, nós precisamos realizar. Quando nós transgredimos isso, ou questionamos, ou procuramos por uma outra opção, muitas vezes ocorre a chamada coerção social, nós somos punidos, seja legalmente ou socialmente, se nós não seguirmos certos padrões, a sociedade acaba, a sociedade que são os indivíduos, acabam nos cobrando esses comportamentos ou a quebra desses comportamentos, certo? Então, aí existe uma estrutura social e também existem os padrões sociais. Isso que a gente vai tentar ver na sala de hoje, esses padrões, essa estrutura, quem que constrói? Existe uma mão invisível que constrói essa estrutura? Ou somos nós, como cidadãos, que vamos construindo essa estrutura? Ou há uma relação entre a sociedade e o indivíduo? Exatamente isso. Então, existem essas três perspectivas. Nós já vimos elas, só relembrando, a sociedade que determina os indivíduos, chamados fatos sociais, do Emily Durkheim, ele já defende isso, que ao nascermos nós já temos uma estrutura, assim como, por exemplo, a gramática tem uma estrutura, a sociedade também tem uma estrutura, e são esses fatos sociais, essa mão invisível que vai conduzindo os indivíduos. Uma outra perspectiva do Max Weber, a sociedade compreendida como ação social, ou seja, os indivíduos são os atores, os indivíduos que vão criando as leis, que vão criando as normas da sociedade. E a sociedade dos indivíduos, expressões das contradições de classe. Aqui vamos também estudar um pouquinho o Karl Marx, que ele vai nos propor a ação dos indivíduos diante ou dentro do materialismo histórico. Durkheim, sociedade, um fenômeno para além dos indivíduos. A sociedade, ela nos impõe comportamento, ela vai nos cobrar ao nascermos, nós já temos uma série, né, de instituições que vão nos cobrar, que nós precisamos nos adequar a essas instituições. Olha os fatos sociais, né, eles são exteriores a nós, já existem, já estão aí, quando nós nascemos já tem uma língua, tem uma estrutura de várias, a sociedade já está estruturada, eles são coercitivos, eles nos cobram, né, nós somos obrigados, por exemplo, a educação, a educação é um direito e um dever, né, a educação se tornou agora um direito, né, mas a educação é algo que ao nascermos, já existe uma estrutura educacional que nós precisamos para participar dela, né. Então, olha, a sociedade é anterior ao indivíduo. Quando nós nascemos, chegamos, nos damos conta desse mundo, já existe algo estruturado do qual nós devemos nos adaptar dentro dessa estrutura. E olha só, o Durkheim, como é que ele observa a questão da sociedade? Seria como, olha, um ser vivo, um organismo vivo ou uma máquina. Aí ele defende assim, ó, que o todo é maior que a soma das partes. Você imagine uma caixa de ferramenta, onde existem várias ferramentas, mas elas estão soltas, ou uma caixa de peças, e essas peças precisam ser ajustadas até formarem uma máquina. Então, essas peças colocadas, encaixadas, formam uma máquina e essa máquina funciona. Esta é a sociedade pro Durkheim. Por isso, o todo é maior que as partes, mesmo que o todo precise das partes. O todo precise dos indivíduos para funcionar, certo? Nessa perspectiva do Durkheim, a sociedade é algo fechado. Então, cada peça, cada chave tem a sua função. Essa peça não pode ter outra função. Se essa peça tem mar em ter outra função, é uma anomia. Ele trata isso como patologia, uma doença. Então, imagine, por exemplo, um instrumento musical, um violão, uma guitarra. A corda tem a função de produzir o som, o potenciômetro dar volume e assim por diante. Quando a corda quiser fazer outra coisa, isso é uma anomia. A função dela já está determinada. A função da peça está determinada. E assim somos nós na sociedade. A nossa função já está determinada. E aí, quando o indivíduo for além da sua determinação, isso dá problema. Isso é uma doença, é uma patologia, segundo o Durkheim. E trazendo para a nossa realidade bem próxima, por exemplo, o ser humano, nessa perspectiva binária homem-mulher, outra opção sexual é uma patologia. E nós vimos recentemente uma corrente de que as pessoas que não tivessem essa formação binária deviam ser tratadas por psicólogos, médicos, etc. Bem nessa perspectiva aqui do Durkheim. Existe uma função. Fora da função é um problema. Então, é isso aí. O Durkheim caminha nessa linha. Existem os fatos sociais que nos regem, que nos mandam e nós temos uma função. É uma teoria positivista. Ordem e progresso. Tudo está na sua ordem. Não pode sair da ordem. Só que é uma visão de algumas coisas ingênua. Essa função e essa ordem está a serviço de quem? Do quê? Isso ele não chegou a questionar. Já o Max Weber, já o Max Weber vai ter uma outra perspectiva. O ser humano, a ação social, o ser humano é ator da sociedade. O que está aí, a estrutura que está aí, a educação, a religião, a família, é construída pelo ser humano. O ser humano, como isso vai acontecendo? Lembra que ele tem uma perspectiva hegeliana. Eu vou pensando uma ideia, as meninas da Libra vão tendo essa mesma ideia, o pessoal das câmaras essa ideia, até que essa ideia vire um comportamento, vire uma lei. Então, essa é a perspectiva do Max Weber. O sujeito como ator dessa estrutura social. Bom, aí ele faz várias categorias. É como nós agimos. Ele estuda como o ser humano vai agir. Baseado em que o ser humano age. Então, muito de forma tradicional, como sempre vem acontecendo, como nossos avós fizeram, como nossos pais fizeram. Lembre-se que, por exemplo, essas ações nós fizemos sem pensá-las, de forma automatizada. Por exemplo, lembre-se que alguém tem o costume de fazer um chá da vovó, ou o cumprimento com o aperto de mão. Nós não temos pensado agora na pandemia, mas antes disso nós nunca pensávamos. Chegávamos e já cumprimentávamos as pessoas. Essa é uma ação tradicional. toma essa ação sem pensar. Ação afetiva, nós agimos de acordo com as nossas emoções, com as nossas pulsões, com os nossos sentimentos. E também, muitas vezes, agimos sem pensar. E aí entra a questão do amor, da raiva, enfim, as nossas decisões em adquirir coisas, etc. E de forma racional. Aí sim, de forma racional, pensada. De forma racional, pensada. Com uma racionalidade, um valor, com um fim. Nós chegarmos nessas ações, na construção dessas ações sociais. Então, olha só. Para o Max Weber, a sociedade é um conjunto de relação em que as interações sociais, os indivíduos são autores dessas interações sociais. os indivíduos são que constroem essa estrutura que também acaba nos organizando e impondo essa estrutura sobre nós. Certo? Aqui tem outro camarada que vem com uma outra visão. Outra visão. O Karl Marx, alemão Karl Marx, nasce em 1818, falece em 1883. Ele fala que o ser humano também age. Nós também agimos muito na perspectiva do Max Weber. Só que, para o Marx, o ser humano tem limites. Nós agimos dentro de alguns limites. Há limitações. Que limitações o Marx vai trazer? As limitações materiais e históricas. Como são essas limitações? Por exemplo, nós agimos, as nossas ações, isso falando em termos de humanidade. Ele pensa em termos de humanidade. Por exemplo, seria impossível um nômade pensar em construção de uma casa dentro do nomadismo. Então, o período histórico que ele está, não lhe propõe uma outra coisa, menos uma casa. Porque ele é nômade. Por exemplo, há um tempo atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, essas aulas televisivas, jamais pensaríamos. Naquele momento histórico, isso não era possível. Assim como as aulas online durante a pandemia, há cinco anos atrás, eram impensáveis. Porque aquele momento histórico não estava propício para isso. Então, olha só, nós somos livres, nós agimos, nós agimos, nós somos atores sociais, mas as nossas ações, elas não são totalmente livres, né? Elas sofrem alguns condicionamentos, como a questão da historicidade. Por exemplo, também, as ações que nós estamos tomando hoje em termos de sociedade, daqui a alguns anos, vão ser, sei lá, questionadas, né? Porque é um outro momento histórico. Outra questão que nos limita são as questões materiais. Nós também agimos de acordo com a nossa materialidade. Ou seja, por exemplo, eu, como professor de filosofia e sociologia, as minhas ações estarão voltadas para essa materialidade educacional. Eu não vou poder dar pitaco em química, em física, em matemática, ou muito pitaco, muito insignificante. Não vou poder dar informação, dar um conselho sobre o motor da aviação, ou o motor de um caminhão, enfim. Então, as minhas ações, eu, como ator social, eu vou agir de acordo com a minha materialidade. Então, veja que interessante a teoria do Marx, né? O ser humano, os homens, o ser humano, ele é ator social, mas essas suas ações têm alguns determinantes, têm algumas limitações, certo? E aí, o Marx também analisa a sociedade. Ele está aqui, ele pega aqui a Revolução Industrial, e aí, o que ele analisa a sociedade? O que também limita as pessoas? O que fez essa limitação entre as pessoas? Para o Karl Marx, é a propriedade privada. O Marx defende que a propriedade privada, ou seja, a partir do momento que algumas pessoas tornam para si alguns bens, ocorre uma separação. Alguns vão ser os donos do capital, dos meios de produção, e os outros terão que trabalhar para esses donos do meio de produção, que são a burguesia e o proletariado. Por isso que Marx defendia uma sociedade sem classes. O sonho dele era através do socialismo e depois com o comunismo, onde haveria uma sociedade sem classes. Porque, para ele, era essa divisão entre burguesia e proletário, que também era um limitador das ações do indivíduo, certo? Olha só. Então, o Marx defende essa teoria. E o que ele vai defender, que também é bem interessante, para que esse antagonismo se desfizesse? A consciência de classe. Para o Marx é muito importante a consciência de classe, ou seja, é importante que a pessoa tome consciência em que classe ela está. Porque, para o Marx, cada classe social iria defender os seus direitos, certo? Então, por exemplo, é muito contraditório o sujeito pertencer ao proletariado e defender políticas ou defender direitos da burguesia. Por isso a importância da consciência de classe. Que seria através da consciência de classe que ocorreria a revolução e o proletariado tomaria, ou, enfim, através da revolução, o proletariado conseguiria acabar com essa diferença de classe, enfim, se apropriar, tornar para eles, para o proletariado, os meios de produção, que na época eram as terras e as fábricas, e assim existiria uma sociedade sem classe, na proposta do Marx. Para o Marx também, é a luta de classes que é o motor da sociedade. Ou seja, o que move a sociedade é essa luta de classes. Ele se baseia, por exemplo, lá na aristocracia dos reis, que chegou o momento que a burguesia se revoltou, se organizou, tomou consciência da sua classe e derruba essa aristocracia, derruba os reis. Então, para o Marx, a consciência de classe e a luta de classes é o motor da história. Então, dentro da perspectiva marxista, se o proletariado tomasse consciência de classe, ele poderia derrubar a burguesia. Essa é a luta de classes, o motor da história. Então, olha só, só recapitulando o Marx. O Marx tem um pensamento semelhante, na mesma linha do Max Weber, em que os sujeitos são atores das ações sociais, mas existem limitadores para essas ações sociais, que são as condições históricas e materiais. Também o que limita, segundo Marx, é a partir da propriedade privada que divide entre os burgueses, donos dos meios de produção, e o proletário, que é obrigado a vender a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção. Então, esse antagonismo social. E, a partir do momento que cada um tomasse consciência de sua classe, lutaria para a sua classe. Dentro da perspectiva marxista, é impossível, por exemplo, um proletário apoiar uma política de perda de direito dos trabalhadores. Não, para o Marx isso é impossível, é falta de consciência de classe. O proletário e os trabalhadores devem lutar pelos seus direitos, assim como a burguesia faz pelos seus direitos. Se nós observarmos, dificilmente, por exemplo, os donos dos meios de produção lutam pelo proletariado. Eles lutam, eles defendem os seus direitos, eles têm a sua consciência de classe. E, nesse sentido, Marx cobrava muito mais do proletário ter essa consciência de classe. E o que move a história, e o que move a história é essa luta de classes, esse antagonismo social que é o motor da história nessa dialética que vai movendo a história, segundo o Marx. Na visão contemporânea, nós temos aqui alguns. O Norberto Elias, ele vai falar que não existe essa diferença entre essa dicotomia sociedade-indivíduo. Ambos estão inseridos. O indivíduo, por exemplo, cria leis, o indivíduo cria leis a partir dele, e essas próprias leis o defendem. Então, o Norberto Elias defende essa... É muito imbricado o indivíduo e a sociedade. Também aqui outro cara que é interessante a gente estudar é o Richard Sennett. O Richard Sennett, ele considera muito a sociedade contemporânea como, apesar das regras coletivas, há muito um individualismo baseado no consumismo. E isso, de certa forma, está prejudicando o coletivo. E nós vemos muito isso agora na pandemia. As pessoas não se vacinaram, por alguns motivos pessoais, individuais, sem levar em conta o coletivo. E a gente ouve muito, assim, na nossa sociedade contemporânea, as reclamações. Eu quero o direito para mim, mas quando o direito para o outro, aí não é tão interessante. Eu quero liberdade de expressão, dizer o que eu quero, mas quando o outro diz isso de mim, aí eu não aceito. Então, o Richard Sennett denuncia essa sociedade individualista baseada muito no consumismo. As pessoas no ter, as pessoas estão se diferenciando através do consumismo para o Richard Sennett e essa perda da coletividade. Certo? Como indicação de filme, deixo esse filme aqui, Última Parada, 174. É um filme franco-brasileiro, 2008, dirigido por Bruno Barreto, escrito por Braulio Mantovani. Isso ocorre aqui no Rio de Janeiro, que sobrevive à chacina da Candelária, em 1993. Então, eu te sugiro esse filme, assista esse filme, que vai te auxiliar no entendimento das questões que falamos sobre hoje. Nossas questões do Enem. A sociedade, com sua regularidade, não é nada externo aos indivíduos. Tampouco é simplesmente um objeto oposto ao indivíduo. Ela é aquilo que todo indivíduo quer dizer quando diz nós. Mas esse nós não passa a existir, porque um grande número de pessoas isoladas, que dizem eu a si mesmas, posteriormente se une e resolve formar uma associação. As funções e as relações interpessoais que expressamos com partículas gramaticais como eu, você, ela e ele, nós e eles, são interdependentes. Nenhuma delas existe sem as outras. E a função do nós inclui todas as demais. Comparando aquilo a que ela se refere, tudo que podemos chamar eu ou até você é apenas parte. A sociedade dos indivíduos. O modo como as diferentes perspectivas teóricas tratam da nação de identidade vincula-se à clássica preocupação das ciências sociais com a questão da relação entre indivíduo e sociedade. Com base no texto, vamos lá. O indivíduo forma-se em seu eu, interior a todos os outros, são externos a ele, segundo cada um deles, o seu caminho autonomamente. A origem do indivíduo encontra-se na racionalidade, conforme a perspectiva cartesiana, segundo a qual penso, logo existo. A sociedade origina-se do resultado diretamente perceptível das concepções, planejamentos e criações do somatório de indivíduos ou organismos. A sociedade forma-se a partir da livre decisão de muitos indivíduos. Não, a alternativa correta, a sociedade é formada por redes de funções que as pessoas desempenham umas em relação às outras por meio de sucessivos elos. Nós temos essa relação entre sociedade e indivíduo, são esse elo de relações, sucessivos, elos de relações. Outra questão, a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes, faz parte do Manifesto Comunista aqui do Marx. Todos os conceitos abaixo estão diretamente relacionados com a luta de classe, exceto ditadura do proletariado, Marxismo, capitalismo, mais-valia e anarquismo. A resposta correta é o anarquismo, que o anarquismo excluía a luta de classes. E não é uma palavra marxista. Essas palavras todas aqui são marxistas, certo? Todos esses conceitos fazem parte da luta de classes. Ditadura proletariada marxista, marxismo vem dele, capitalismo e mais-valia são teorias marxistas que fazem parte da história da luta de classes. Meus camaradas, falando em Marx, meus camaradas, um grande abraço, tudo de bom, espero que tenha contribuído para você entender mais esse elo de relação entre indivíduo e sociedade e nos encontramos na próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?